Vendo essa derrota por 1x0, você acredita que a longa viagem de Quito para cá pode ter influenciado nesse rendimento do Fluminense na partida, apesar de que o Fluminense no segundo tempo melhorou muito em relação ao primeiro? Camarada, parece que você está aqui dentro. O que já aconteceu, o fato é igual. Com uma diferença, foi quando nós jogamos contra o Sinop na Copa do Brasil e éramos para voltar na quinta e fizemos pegar um voo de sete horas para Cuiabá e só chegamos aqui na sexta para disputar o Tarso Guanabara e vencemos. É isso que eu venho me perguntando, mas a responsabilidade é minha. Porque após o apito final na quinta-feira, e lá o jogo foi numa quarta aqui no domingo, então foi um dia a mais de recuperação, mesmo com viagem. Não, nessa agora foi há três dias, o jogo foi na quinta. Então, por aquela atitude que os jogadores tiveram depois do jogo, cinco, seis deitaram no gramado, na minha cabeça, mesmo com a alegria da classificação, eu estava com muita consciência de que iria mudar a equipe. E no sábado, ontem, conversando com os jogadores, obviamente todos felizes, todos alegres por ter conseguido a passagem de fase na Sul-Americana, eu me deixei levar. Porque todos diziam para mim que estavam muito bem para jogar. Então, o treinador que não segue a sua consciência e a sua equipe perde, ele tem que ser responsável. Então, eu sou responsável pela derrota. Apesar de que aí vem a contradição, a equipe melhorou, ocorreu muito no segundo tempo, mas foi o primeiro que nos causou a derrota. Totalmente, fomos totalmente envolvidos pelo Palmeiras. Então, a vitória do adversário é justa, porque não ocorreu muito risco, somente depois de ter feito o gol, porque até fazer o gol, 40 e tal minutos, o domínio foi absoluto. Tivemos uma chance numa jogada ajeitada do do dourado para o Douglas. Então, não tem muito o que falar, não. A responsabilidade é minha. Não vou culpar meus jogadores, porque eles estão ali para cumprir aquilo que o comandante pede. E hoje, eu errei na escalação, eu errei na estratégia, mas estava muito motivado, justamente pelo que aconteceu no jogo passado. Mas eu me deixei, de repente, me envolver pelo próprio entusiasmo daquele momento de quinta-feira. E acho que se tivesse colocado uma equipe mais fresca, com mais velocidade, nós poderíamos ter conseguido coisa melhor. Agora não adianta, porque já perdeu. Por isso que eu estou assumindo a responsabilidade.